E aí Tá bem vindo ao canal, e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês, pra mais um vídeo de GTA V, vida do crime mano Então, é muito importante que você deixe o like, bora bater nossa meta aí de 100 like E, se tu chegou agora e não é inscrito no canal, ainda inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo mano Eu vou precisar do favor de vocês, é rapidão, mano Quem aí de vocês tem a StreamCraft, mano Primeiro link da descrição, mano Cola lá no meu canal da StreamCraft e segue lá, mano Pra você não perder nenhuma live de GTA Vivido do Crime, RP, mano Então, mano, só cola lá que o bagulho tá louco, mano E eu quero pedir uma desculpa, mano Eu gravei o meu áudio na mesma faixa da do jogo, mano Então minha voz ficou muito baixa, mano, no vídeo Mas dá pra entender o que eu falo, mano Dá pra escutar de boa e, mano, bora lá pro vídeo que esse vídeo ficou top, mano O quadro aqui tá como? Tranquilona, meckizado Favela tá meck depois que a polícia vazou daqui, mano Os caras deram o baque, pinaram Deixa eu olhar aqui na frente, como é que tá o rolê Caraca, olha o sementinho ali, mano Pega o ô Fala tu, menor Tá fazendo o que aí, pô? Pronto, desce aí, ô miguel Deixa eu descer, calma aí Deixa eu passar a rua aqui Fala tu mesmo, mano O que que deu? Pô é, mano, tá suave tu? Tô, tô tranquilão Tranquilão Eita, vai fazer o que de bom hoje? Tu tá à toa? Pô, tô à toa, mano Tô à toa hoje, mano Tô, só Então, se lembra que tu falou Poxa, mentira Desenrola aquele bagulho pra nós Ah Ah Tô lembrado, pô Tô lembrado É hoje? Ah, é hoje mesmo Pô, mano Peguei uma gripe esses dias Esse rio aqui, ó Esse rio de 40 aí, mano Ah, se não me fala, não me fala Aquele dia que nós fugiu, pô Somos olhemos tudo, mano Porra, hein Nariz até entupiu, mano É foda Tô ligado Mas então Desenrolai com o malu Mas não, mas tem uma moto ali Tem Tem a moto do primo Johnny ali, ó Ah, tô ligado, mano Vai pegar Vamos pegar a moto dele Pra sala? Ah, mesmo Tem caô não Então, vambora Então, mas aí Qual que foi do esquema, não? Pera aí Deixa eu te dar um papo Tá afobado Tô, tô Quero pegar um falzão Aí ele falou Aí ele falou Pô, mano Esse dinheiro que tu me deu Eu consigo te mandar uma carga Meio vazia, tá ligado? Eu não consigo te mandar uma carga Fechadona, boladona, não Tô ligado Não, mano Mas pode mandar que nós tá necessitado Tamo passando fome já de arma Qualquer coisa pra nós é lucro, pô É, mas então Ele já desenrolou Ele falou Pô, só não posso te levar aí Que é muito perigoso Vou deixar lá no esquema Fez já, é Fibro, tá Convoca Nós vai lá rapidinho Então, vambora Sabe, né, quer? Vambora mesmo Pegar a motos Pega lá, tira lá Tá, eu vi lá Tem duas motos aí, mano Não, vamo com essa daqui Vamo em uma só, ok Pega lá e dá uma contenção Vambora Pega bora Eu vou de pistola apontada Eu também Tá maluco Vamos suave, né, mano Pô, essa motos aqui Anda, rapá Cuidado aí, mano Pegar uma estradinha de esquerda aqui Já, ó Tá dando escorregar, hein Não dou pé direito nessa moto aqui não, hein, não Tô ligado, mano Tu me fala, eu pulo da moto Ah, tu aí eu caio Nada Tu bota o pé no chão Eu boto o pé no chão se precisar parar Fala tudo aí Que eu boto o pé Olha o outro cara aí De meio Tá de máscara, tu? Não, vou cortar caminho aqui Esplanado, vou vir pela rua Tô ligado, mano Ó, tem que ficar ligado com essa meiota Tem que ter penado, hein Ah, é, ela chama atenção demais Chama muita atenção, mano E o bote dela vai de porra, mano Na moral, vou ter que parar Eu não tô aguentando Rapidinho, hein, que ia dar um mijão, mano Vai lá, vai Na moral mesmo Pode roler, pô Tu não fica me manjar, não, hein Que eu vou mijar mesmo Tu mexe o estesona aqui Estesona tá braba, mil graus Escaneira, véi Escaneira, tudo do mech, mano Tudo do mech, pô Aí, já me chojá, pô Pera aí Caraca, tá acabando Moleque é doido, mexe qualquer lugar Nossa, que alívio, cara Pô, tá até mais leve Rapaz Vambora Vai devagar Olha, a moto tá andando até mais Vai devagar Porque se nós cair, porra Ficar maluco contigo Se tu me derrubar, mano Nada Tu que não bota esse pé no chão Pra segurar, não, velho Aqui, ó Pai piloto, ó Que vai acelerar, ó Acelera, vai devagar Manda aqui, ó O babador Caraca, cara Menor Não tava segurando, não, velho Pai piloto, tá de bigode, tudo? Tu piloto até não ir pro chão Porque eu não vou pular o pé, não, hein Vou pular na moto Ah, não, mano Tu vai vir Caraca Aí é O pulo da mão Caraca Tá abandonado, mano Parei, parei, parei Parei, deixa eu descer e ver como é que tá isso aí Desce aí Nada, tá de máscara, tudo Vou ficar ligado Vai que brota aqui alguém Caraca, aí se mentir o bagulho tá novo, mano Tá geradinho Vai fazer alguma... Mas tá com trava aqui, ó Vai ter que estourar essa trava aqui, ó Relaxa, mano Tá até cadeado, o tamanho do cadeadão Caraca, deixa eu ver Menores que não estourar não, mano Menores que não estourar não, mano Caraca, ninguém tem que roube isso aí mesmo, não Vamos lá, vamos lá, mano Porque agora já já Está ligado que não vai fazer outro dia, hein Tá ligado Esse maluco distrador, hein E aí, qual foi? Qual foi, tiozão? Tá maluco, né? Não, tô escutando sirene não Qual foi, cara? O pneu rolando aí Caralho, esse pneu Polícia, polícia, polícia Desce, polícia, desce Caraca, aquele pneu ali rolando, mano Tu viu, viado? Caralho, meu Que boa é isso, meu Caralho Se liga, mano Fica cuidado aí que a sirene, hein, mano É, eu escutei Tu viu, eles passaram aqui, mano Passaram aí, mano Pô Vai manhar pra nós, mano Ficar brincando, hein Ó Ficar de máscara, não Qual foi, gaúcho? Tem outro trailer abandonado Olha na frente, mano Olha lá Brunão, tá vendo? Tô vendo, tô vendo Tô vendo Depois, vai lá Depois, vai lá Vamos lá, vamos lá Não podemos ficar brincando, não, mano O cara lá Não está pirado, não Qual foi, gaúcho? A polícia vindo aí embaixo, cara A onda Atividade, atividade Vamos marcar eles daqui Eles vão passar ali Olha lá, 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 lá Deixa eu ver Passando lá Passando lá, 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 lá Se ele subir aqui eu corro muito Vambora, vambora Ai, viado Calma aí, viado Ô, viado Ô, viado Ô, viado Cuginar, né, pros caras saberem que sou eu Corre, mano, Joe É eu, hein Tá ali, molequezão Caraca, moleque Caraca, moleque Aí, ó É isso o caminhão, mano E aí, Joe Os caras tudo aí Olha muito Eles são meio maluco Não, vou ficar olhando não Aí, fala com o cara lá O caminhão tá até ligado O caminhão aí, já é? Já é, mano Pode levar aí, tá tudo ali Deixando que a gente continua Já é, mano Valeu É isso, mentira Se liga Se liga Qual é? Se liga Ele falou que o caminhão não tá cheio não, né? Não, tá meio a carga Então, vamos fazer o seguinte Vamos dar um jeito de jogar essa moto lá pra dentro Do baú lá e amarrar ela lá, mano Pega aí Pega aí Pega aqui Pega aí Ô, mano, Joe Ô, vejo Deixa eu pôr o caminhão um pouco mais pra frente Vai, vai Ih, usar essa armadeira dele aqui, fazer uma rampa Claro Para aí Desci Vem, coloca aí Aí, deixa eu botar pra abrir as portas aqui, mano Bora Abre aí Abre a porta aí Liberado aqui, ó Tá sem ar lá atrás Os caras aqui tudo sem roupa, mano Os caras são malucos, velho É, só malucos, mano Aí, abre as portas ali até já Abriu, abriu É que isso aí caminhão é O Corão é maluco Me ajuda aqui a colocar a moto aqui em cima, o velho desgraçado Mano, você tá ligado que o negócio é o seguinte Cuidado aí, mano Vai destragar a moto aí, mano Faz força também, o velho desgraçado Tempo, mano, eu devia ter feito isso aqui de noite, sim É nóis, mano, valeu Nada, tá meia Você vai na pilota? Aham, aham Vai no toque aqui lá Ih, qual foi? Tem carro subindo aí, ó Tá escutando não? Tô não Puxa, achei que era carro subindo Ai, vambora Vai, vambora É, vou descer devagarzinho Desce devagar Gente, isso aqui não tá muito bom, não Eu vou ficar mirado aí, mano Tomar cuidado pra não agarrar aqui nessa madeira ali em cima Vai descendo Fultor, arrastou Vai descendo Desci na banguela Tô ligado, desci na banguela Vou mandar uma voar lá embaixo É isso que pô, hein Fica ligado Deixei suavão Deixei suavão Caminhãozinho top, hein, mano Depois nós vamos ter que trazer esse caminhão Ah, depois nós desenrola o freio Vamos desenrolar esse caminhão Eita, eita, eita O que que deu o freio, mano? Eu vou, tá acabando o freio já, rapaz Esse caminhão aí também tá velho, hein, mano Caminhão velho Não, por fora tá bonitinho isso aqui, pô Oi, 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 oi Cuidado da ponta aí, mano Rapaz Caminhão aí tá velho, mano É top zero o caminhão, mano Mas tá velho, pô É, mas tá de motor, mano Fica ligado, pô Fica ligado, mano Pô, mano, tem que descer tranquilão, meczão Vamos voltar pra onde nós viemos Não, tem que passar pelo outro lado Tá maluco, cheio de polícia lá Onde é que nós passou Não, eu vou ficar sem o freio, mano Ah, não Calma aí, o que que é isso, mano? Eita Caraca, meu Eu não achei que ia caputar o caminhão, mano Ah, de cheio de buraco Pô, vai de boa aí, hein, sim, mentira Não, não pode passar pelo túnel, não Tá cheio de polícia Tô ligado, mano Ah, que eu vou ter que acelerar, calma Acelera, você não vai subir, não, hein, mano Bota uma reduzida, mano Cuidado do soco já Ai, está caraca Caraca, cara Os caras botam um galho desse aqui Tá, tá patinando o caminhão, velho Vou pra caramba Não vai subir Eita, tá voltando Fê, fre, 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 bro Cuidado, desce lá pra olhar Caraca, meu Nem estragou muito o caminhão, não, mano Não, só raspou o fundo, eu acho Caraca, mano, e agora, mano? Tá patinando muito, velho. Acho que foi, acho que foi. Vai subindo, vai subindo. Não fica até não, hein? Se voltar. Se voltar não, pô. Fica do lado aqui. Vai subindo. Tá patinando muito, mano. O caminhão aí não é traçado, mano. Aí, será que já dá já? Não, vai subindo, vai subindo. Pera aí, não sei. Sobe tudo aí. Caraca, mano. O caminhão tá aí. O caminhão é quem? Não, acho assim, mano. Sobe aí, não subi. Vambora. Caraca, a porta não quer fechar, mano. Não fechou, velho. A porta tá emperrando. Ah, o caminhão tá... O caminhão tá... O caminhão tá velho, mano. Tá velho o caminhão, mano. O motor é antigo, mano. Onde aí, mano? Não raspou nada o caminhão. Não, acho que só pegou por baixo. Não, acho que só raspou o fundo mesmo. Mas isso é foda. Estouro cáter da vida aí, sei lá. Nossa, olha a curva, mano. Caraca, mano. Deixa eu ver. Vai de boa, hein. Caraca, olha o curvão. Tem que abrir lá no meio do mato, senão não vai fazer, não. Caraca, não tem asco pra baixo aí, mano. É, não pode arranhar, não, filho. Caraca, mano. Eita, matou um bichinho, mano. Ah, ele que só foi embaixo do caminhão, mano. Ah, nada, saiu andando. Tô vendo ele, eu retiro do jogo. Saiu andando? Só, só, só. Caraca, tu que tá nessa estrada, ele tá estreitando, hein, mano. É, isso aqui foi. Olha lá na frente da estrada. Nossa, nós tá fudido, nós tá muito fudido. Esse caminhão bom então, mano. É, isso. Caraca, meu Deus. Eita, segura. Caminhão do Santos de tardeira, calma. Segura, segura. E agora, pra baixo ou pra cima? Não, pra baixo nós voltamos, tem que ser pra cima, né, ó. Pra pra cima não vai subir, mano. Ai, cara, tá raspando tudo. Nós vai chegar lá sem cátere, sem nada. Meu Deus, mano, a estrada aqui já tá vindo pra moto só, mano. Olha o penhagem pra tu passar, mano. Caraca, meu Deus. Ai, segura. Meu Deus, mano. Eita, vai tombar, vai tombar, vai tombar. Vai não. Caraca, mano, olha que não meteu o caminhão. Freia, 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 freia. Ô, freia, mano. Freia, deixa eu descer, pera aí, mano. Caraca. Mano, olha que não vai descer o caminhão. Segura esse caminhão no freio, hein, mano. Caraca, mano. Tenta subir, mano. Tô tentando, a ré é mais forte. Meu Deus, mano. Olha a merda, velho. Também olha a estradinha que nós estamos subindo. Tá subindo, mano? Tá patinando aqui, mas tá. Porra, mano. Aí, olha a merda, mano, que nós vai fazer, velho. Também esses policiais também ficam implicando, mano. A pata cantando muito dinheiro, olha isso. Olha, vai devolver sem pneu esse caminhão, mano. Caraca. Olha o caminhão. Porra. Tortou tudo para-choque da frente, mano. Vamos ter que ir. Ah, não tem. Tem carro não, mano. Tem carro não, vambora. Vambora. Vai de boa, mano. Tô tentando. Aqui eu vou ter que embalar, tu. Claro, claro. Se o caminhão voltar, nós morre, tá? Embala, embala. Não deixa voltar o caminhão, não, hein? O caminhão voltado, nós morre, Caúcho. Não deixa o caminhão voltar. Eu vou pular, hein? Tá patinando. Só que vai subir? Olha para a direita, mano. Olha o pé, acho que é. Mano, do céu. O caminhão. Mano, acelera isso aí, velho. Pô, meu pé tá entrando lá dentro já, fi. A roda saiu do chão lá atrás. Caraca. Aí voltou. Ah, caminhão. Tá vendo que você saída, mano. Vamos descer. Mano, vou até descer para ver esse penasco aqui, mano. Olha isso. Deixa eu ver. Mano, olha isso. Era a Vale. Nós ia parar lá embaixo na usina. Caraca. Mano, que louco, velho. Tá maluco. Olha tudo que nós passou já. Tá maluco. Nós ia passar lá naquele túnel. Nós subimos em cima do túnel e deu essa volta toda. Porra, aí nós estamos fodidos, mano. Estamos longe da favela pra caramba. Nada. Rapidinho nós chega lá. Entra aí. Bora. Vai. Vamos ver. Caraca, velho. Aqui vai ser fora. E subir, pelo menos, a gente vai controlando e descer. Descer esse caminhão sem freio? Não, se ele embalar já era. Se ele embalar já era. Se ele embalar, tu pula. Não tem que passar lá, né? Aonde? Na ponta ali embaixo. Vamos. Ó, se ele embalar, tu pula. Tu freio esse caminhão, hein, mano? Tô freando? Isso aqui é terra. Tá deslizando. Puta, mano. Eu tô, eu tô aqui no freado, ele tá andando. Tu nem, pô, tu nem pra falar pro cara arrumar um caminhão de centro pra nós, né, mano? Ah, mas aí é mais caro. Porra. Caraca, vai desandar esse caminhão, desandou. Ai, quase, gaúcho. Nossa senhora. Mano, eu só passo o caminhão lá dentro, cara. Tá escutando o barulho da ponte? Tô. Passa ligeiro, pô. Já a pessoa se quebra esse bagulho aí. Mas nunca vai acontecer não. Pô, nós deu uma volta, deu uma volta e acho que nós viríamos pra trás do cara ali, mano. Deu onde nós dava, mano. É, mas não dá pra vir pra cá, não. Tem que dar essa volta mesmo. Caraca, mano. Pô, nós ia passar na boca dos polícias. Ah, aí não, pô. É, adoro tu. Rapaz, tá louco, ó, mano. Agora nós já tá chegando. Embaixo nós pega a pista. Laca, tá. Deixa aí quebrando, mano. Tô nem ligando, pô. Devolver esse caminhão moído pra ele. Pô, vai mais de boa, hein, mano. O bagulho tá ficando louco, mano. Nossa, olha ele decidinho, gaúcho. Mano, aí não vai segurar não, mano. Não vai segurar não, velho. Não vai segurar não, velho. Vai sim, só tá saindo de traseiro. Caraca, esse caminhão. Meu Deus, segura, velho. Eu tento... Ah, caraca, mano. Segura, galera. E essa curva? Pera. Meu Deus. Caraca, mano. Não vai dar rena. Aí volta. Não vai voltar, não. Deixa eu descer pra ver, peraí. Calma aí. Deixa eu descer. Mas a roda do meu lado aqui já tá fora do chão, mano. Mano, tu tá maluco, cara. Não vai dar rena, não, mano. Não prançou o ferro atrás, pô. Peraí, vou ter que passar sem a roda no chão mesmo. Vai, vai, vai. Vamos passear. Foi, foi. Foi? Vambora. Vambora. Pegamos na BR já. Agora é suave. Pode ver. É suave, não é, né? Porque aqui, pelo menos, a gente destruiu o caminho. Não, mas não tinha a polícia. É, agora a BR é complicada. Ai, se vir polícia, nós jogamos ele lá embaixo. Só vai, pô. Segura, gente. Cuidado. Porra. Tem paciência, não, mano. Tamo errado. A polícia pode prender nós. Tô ligado, pô. O nego é lerdo, mano. Eu odeio isso. Caraca. Tô dando bala aí, mano. O que foi, mano? Tô dando golpe da polícia, mano. Acelera. Ih, fudeu. Acelera, mano. Acelera, mano. Eles tão vindo soldando nós há tempo, então. Acelera, mano. Eles estavam... Eles estavam... Mano, esse caminhão deve ter rastreador, mano. Nada. Eles deve ter... Que isso, o menor que eu tenho que ir. Matei, matei. Matei um turista aí. Qual é, mano? Eles deve estar vendo nós desde lá de cima. Certeza, mano. Eles só pegam nós aqueles... Diziam saber disso aí, mano. Caraca. O caminhão não conseguiu. E o outro pra trás, mano. Acelera. Tá acelerando. Sai, sai, sai. Não gosto de bater em carro de trabalhador não, mano. Mas, porra. Tô ligado. Ele tá me atrapalhando. Tá caindo a noite aí já, mano. O que é, mano? Tem um plano. O que é isso, mano? O que é isso, velho? Relaxa, relaxa, relaxa. O copo tá aí, mano. Apaguei, apaguei o... O caminhão. O que é, mano? Mas dá pra não... Cai pra favela agora não. Obrigado, mano. O maluco, levar a polícia pra favela. Mostra, mostra isso que tá meão em algum lugar aí, mano. Vamos pegar pelo menos os dois fuzils que tem aí, mano. Pra mim e pra tu. Acho que furou o pneu, hein. Eu também tô vendo isso. Escutou o barulho? Escutou o barulho. Parou. Ah, deve ser a pálvula de gás. Tá. Tem, tem... Acho que tem uma tendinha aí por aí, mano. Dá pra lá ir se gostar, pô. Ah, não vou confiar em parar em um lugar nenhum, não, mano. Não, não para não, só vai, pô. Vai, tá merda. Eita, furou o pneu, eu acho. Eu também tô achando, mano. Posso ter encostado pra nós ver, eu acho, né, mano. Não, não dá pra encostar aqui não, vou encostar debaixo da ponte. Caraca, mano. Eles furaram o pneu, eles estão muito fodidos pra trocar. Não, não. Vai ter que mandar alguém vir com a lancha e buscar nós aí. Você vê? Puta, furou do meu lado. Furou e arrebentou inteiro, mano. Porra, mano. Não falei pra tu que era o pneu, velho, aquele barulho. Cara, fica ligado. E aqui também, ó. Entortou aqui, ó. Entortou. Pode olhar a sua volta pra ele. Ah, o caminhão tá todo ferrado. Vai ter que ler. É, Gus, qual foi? Tem um rio aqui, mano. É, mano. Um mar aqui. Vamos ver. Gente, vai ser nós pedir algum dos moleques pra vir buscar nós de barra. Certeza, mano. Só indo embora lá já, ó. Só que aqui também é foda, mano. Aqui é baixo pra chegar o barco, hein. O bagulho vai ter que ser jet ski, mano. Ou lanche. Não, aqui. Do lado de cada, ó. Então eu vou passar nessa água, mano. Pô, se passar isso aí, pô. Pô, mas ele não vai ter que dar a volta lá, pô. Sabe que se nós pular aqui, dá. Não dá pra pular, não. Tu vai cair na água, meu. Então não vamos, não. Cuidado aí, tá tudo. Não, amanhã... Vamos voltar pro caminhão lá. Daqui a pouco eu não vejo isso. Vamos mandar os moleques vim pra cá de madrugada. Neger, mano. Vamos ficar na contenção do caminhão aí. Eu acho que eu vou até tentando tocar ele debaixo dessa ponte. Tenta, tenta aí. Tenta aí que eu vou ficar aqui. Na contenção. Fica de olho aí, hein. Caralho, a roda é tudo torta. Tenta tocar aí, pô. Ai, tá raspando o teto. Eu acho que aqui dá, ó. Como é que eu tô aqui. Tomar cuidado que tem uma água aí, né. Vou encostar do outro lado, bê. Chega aqui, ó. Posso tá lá. Aqui, ó. Isso. Deixa eu subir aqui. Posso tá aí, pô. Aí mesmo. Tá caindo a noite, não dá pra ver o caminhão, não. GG. Tudo nosso, pô. Pronto. Ficar aqui mesmo e esperar os menores, né? GG, pô. Sei lá, ou tu desce a moto dali e tu tenta ir. Não, pô. Não, não, não. Vamos bater um rádio pro menor. Tem um rádio aí? Tem, tem um zap aqui. Bate o zap lá, então, pro menor. Uai, cadê meu celular, meu celular? Ah, peraí. E fala que esqueceu o celular, mano. Não, peraí. O que que tá aqui? Vê lá. Nada. Tá aqui no meu bolso. Sou doido, não. Vê lá, vê lá. Bate lá um zap lá pra alguém deles lá vir pra cá. Vou mandar um áudio pra eles. Ué, rapaziada. Aí, rapaziadinha do grupo. Tá aí, igual os prisioneiros de uma ajuda aqui, hein? Pegamos as armas, o caminhão furou o pneu. Tá todo ferrado aqui. Vou mandar a localização pra vocês aqui do zap mesmo. Já é. Tamo debaixo de uma ponte aqui. Brota aí, mano. Tem um mar aqui. Se vocês quiserem vir de barco, sei lá como é que vocês vão fazer. Só precisamos de um resgate aí. Tamo cheio das armas aqui, hein? Pronto. Aí um áudio lá no jato. Fechou, mano. Enquanto isso, eu vou tirar um cochilo. Esse cara vai ter uma... Vai lá, vai lá. Eu vou ficar na proteção. Desliga o caminhão, pô. Ah, é, né? Vou ficar gastando o diesel. Eu devo estar na reserva, isso aí também. Ótimo. Fechou. Vou ficar aqui, vou sentar aqui. Ficar com atenção.